Não existe uma cartilha de conduta de como se fazer uma boa entrevista. O que acontece é que cada pessoa, cada filmmaker, cada cineasta vai ter que criar o seu método e criar o seu repertório. Eu listei 10 truques que eu uso para ajudar você a fazer uma ótima entrevista e pelo menos se sentir bastante confortável e principalmente fazer com que a pessoa que você está entrevistando se sinta confortável com você. Eu confesso que no começo dava um frio na barriga danada. Mas com o tempo, a confiança vai te dando uma certa habilidade e você vai ficando cada vez mais tranquilo até que você cria e encontra seus métodos para fazer, conduzir uma boa entrevista e tudo fica mais tranquilo. Primeiro, uma entrevista em câmera é um trabalho mútuo. É uma colaboração entre as partes. Talvez quando a gente pense em entrevistas em documentário, a gente lembre do Michael Moore. Eu estou aqui para fazer um cidadão de arresto dos diretores de AIG. Atacando alguém, né? Quando a gente trabalha em entrevistas para contar uma história, a coisa é muito diferente disso. É um exercício de colaboração. É muito importante que as duas partes estejam na mesma página. E a melhor maneira de fazer isso é conversando. É deixando tudo bem claro e bem transparente. O mais transparente possível. Você dizer o que você está fazendo, você dizer o que você quer daquela pessoa. Porque, afinal de contas, é ela que vai te entregar. E você deve ser grato a ela te entregar o que você precisa para contar a sua história. Então é bom que isso fique bem claro. Eu gosto de fazer, primeiro, explicando muito bem o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo aquilo. E também é uma ótima maneira de fazer um quebra-gelo. Antes de você já chegar direto ao ponto, explica o que você está fazendo. Conta um pouco sobre você. Por que você está fazendo aquilo. Isso já é um ótimo primeiro passo para quebrar essa primeira barreira. E quando a entrevista já estiver rolando, você já tem o mínimo, mínimo de intimidade com aquela pessoa. Ela já sabe o que você está fazendo ali. Então talvez seja mais fácil de você conseguir o que você está querendo. Aquilo ali é um trabalho que vocês dois estão fazendo juntos. Evite perguntas fechadas. Evite perguntas que deem margem para o sim e o não. É muito melhor você fazer perguntas abertas, que façam a pessoa pensar na hora. Tem que descrever histórias, contar coisas. É muito comum isso, principalmente para quem não tem experiência em câmera. Câmera é uma coisa que você se acostuma. Todo mundo se acostuma com a câmera. Eu nunca achei que ia estar falando direto para uma câmera fazendo vídeo para o YouTube. Mas é uma questão de costume. Eu ainda estou me acostumando. Imagina pessoas que nunca fizeram isso e sentam na sua frente. Você tem que fazer ela se acostumar. Responda antes a própria pergunta que você fez. E pensa como que você poderia responder ela. É melhor você pedir para uma pessoa descrever uma cena, do que você dizer essa história para ela, que ela pode simplesmente concordar com sim ou não. Pense nisso. As perguntas devem ser amplas e abertas e darem margem para a pessoa refletir. As palavras que você usar nas suas perguntas são as mesmas palavras que a pessoa vai responder. Se você está falando sobre um determinado assunto, usa as palavras que fazem parte do repertório daquele assunto. Quando ela te responder com aquelas palavras, isso vai ser muito mais fácil para você contar a sua história. E isso leva a um outro truque, que é jogar palavras. Uma vez que você já fez a sua pergunta aberta e a pessoa já está trabalhando com o repertório de palavras que você deu para ela, eventualmente você pode jogar umas palavras, porque com certeza ela vai pescar e vai usar nas frases que ela está usando. Por exemplo, a pessoa está falando Eu gosto muito quando acontece alguma coisa. E você joga uma palavra do tipo Você adora. A pessoa fala assim É, eu adoro quando acontece isso. Isso é um truquezinho muito simples, mas serve para um monte de coisa. Eventualmente você quer botar uma palavra numa determinada cena, você precisa de uma palavra que tenha muito a ver com o seu tema, experimenta ir jogando essas palavras no meio da entrevista. Você não está interrompendo, você está só jogando, como se você estivesse concordando com a pessoa. E quando você jogar essas palavras, naturalmente o entrevistado vai pegar essas palavras e vai usar dentro do repertório que ele está se comunicando ali. Faça contato visual. Essa é bem básica, mas tem muita gente que esquece. Principalmente quem está no celular, com pauta no celular. Pauta no celular é um horror. Eu mesmo já usei algumas vezes, ou muitas vezes, por necessidade e não é uma boa. A melhor coisa é você ter sua pauta na cabeça. Mas se você não tiver, eu acho que um papel é melhor do que um celular. Você consegue escrever as coisas grandes. Mas o importante é o contato visual. Sempre tenha o contato visual com a pessoa. E se manifeste visualmente também. Você pode concordar com ela, você pode não concordar com ela, você pode dar uma piscadinha para ela saber que você está compreendendo o que ela está falando. Ou mesmo quando você cerra os olhos um pouco, você está dando sinais de que você está absorvendo aquilo que a pessoa está falando. Isso é muito importante. Todo o contato visual e toda a linguagem visual que você puder usar com o entrevistado. Isso é muito normal. As pessoas pedirem para a pessoa responder alguma coisa. Você pode responder assim, você pode responder assado. Isso é pedir para ela fazer o seu trabalho. Para mim, eu acho que o mais natural é quando você consegue, só com as suas perguntas abertas e jogando essas palavras, fazer com que ela fale do jeito que você quer. E não tem problema se você precisar voltar a uma pergunta porque a pessoa não respondeu do jeito que você queria. Você pode explicar isso para a pessoa. E eu sempre gosto de me fazer meio de trouxa e falo assim, olha, às vezes eu preciso tirar isso de uma outra maneira de você. Então, posso perguntar mais de uma vez a mesma coisa. Não se sinta mal. É assim mesmo. É um exercício para tentar tirar isso da melhor maneira possível. Eu digo isso porque quando você pede para a pessoa falar alguma coisa, você está usando as suas palavras para expressar aquilo que você quer. E não as palavras dessa pessoa. Então, o melhor é quando você consegue ter habilidade suficiente para fazer com que a pessoa te dê o que você precisa, mas não sem você precisar dizer para ela o que você quer. Evite as distrações de ambas as partes. E isso tem que ser muito comunicado com a equipe. Você tem que deixar claro para a sua equipe que você precisa que aquele lugar ali seja de vocês dois. e que ninguém interfira naquele ambiente. Isso é muito normal. As pessoas interferirem no que está acontecendo. O técnico do áudio fala assim, passou um avião. Ou a pessoa da câmera fala, acabou a minha bateria. Esse tipo de coisa interrompe, quebra um clima. O ideal é você já combinar antes com essas pessoas para que elas te avisem visualmente. Às vezes o técnico do áudio pode só dar uma mexidinha na mão. Alguém do vídeo pode simplesmente te dar uma esbarrada. Você já sabe que teve um problema ali. E você conduz a coisa para ou interromper, ou para deixar rolando. E você sabe que aquela parte não é precisa. E você pode seguir conversando com a pessoa enquanto a pessoa troca a bateria. Então é importante que você crie com o entrevistado uma cápsula entre vocês dois. Mas mais importante que isso é que as pessoas de fora não interrompam essa conexão. E não fique de olho no monitor. Eu, particularmente, gosto de ficar na frente da câmera, de modo que eu nem possa olhar o monitor. Porque é muito natural quando você está do lado do diretor de fotografia, por exemplo, que você dê uma olhadinha no plano, que você queira consertar. O ideal é que o seu diretor de fotografia, quem estiver filmando com você, já saiba o que você precisa. Vocês já conversaram antes. Então, você possa se dedicar totalmente à pessoa que você está entrevistando, que você está tendo aquele contato. Evite os sons que você possa fazer durante a entrevista. A não ser que seja a estratégia sua, que você queira que a sua voz saia. Lembre sempre, porque é muito natural. Muitas pessoas acabam gaguejando. A pessoa vai falando e a outra vai quase que acompanhando o que a pessoa está falando e isso sai na câmera. Todo silêncio é pouco. E você tem todo o seu repertório visual para lidar com essa pessoa. Então, calhe a boca. A não ser que isso faça parte da sua estratégia. Bom, e agora eu vou contar uma técnica segredo, que é um método que eu desenvolvi chamado Método Silvia Popovic de Entrevista. A história é meio engraçada. Minha mãe se aposentou muito cedo. E a partir da minha adolescência, ela começou a ficar em casa de tarde. Ela sempre assistia o programa da Silvia Popovic e eu ficava ouvindo. E era engraçado, porque a Silvia Popovic conseguia transformar a vida de qualquer pessoa numa grande epopeia. A pessoa ia no programa dela e ia lá e falava assim, ah, meu marido me deixou, a gente tinha um filho, a gente era casado e hoje eu estou sozinha e não sei mais o que fazer. E a Silvia Popovic falava assim, quer dizer que você encontrou o grande amor da sua vida. Ele te ofereceu tudo o que você gostaria e vocês juntos construíram uma família. Construíram tudo o que você tem. E de repente, ele puxou o seu tapete e rompeu os seus alicerces. E você se viu sem nada. Você não era mais quem você era. Antes, ela pressionou o marido, falou, olha, então vou me separar. Ele não quis que ela separasse. Parece que ele acabou até deixando essa mulher e ela tentou seduzir o marido de volta, mas não foi possível. Quer dizer, desde então, ela vive uma situação de abstinência sexual que faz com que ela sofra muito. E eu acabei transformando isso num método. Às vezes, quando as pessoas não conseguem se ver muito numa situação, se ver muito no papel, eu tento usar o método Silvia Popovic. Então, quando a história das pessoas está meio sem graça, eu acho que elas precisam se ver ali mais como heróis, eu tento recontar a história delas. A pessoa me conta uma história e eu conto para ela de volta, de uma maneira épica. O que acontece é que depois eu peço de novo para a pessoa contar a própria história. e, naturalmente, ela já faz essa história ficar muito mais grandiosa do que ela é. Isso é uma estratégia que eu desenvolvi ao longo dos anos e eu não uso sempre, mas sempre que eu uso, dá certo. Enfim, lembre sempre que quanto mais você fizer, mais exercício você fizer, mais fácil vai ficar e melhor vão ser as suas entrevistas. Tchau, 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 tchau.